Fala Juninho Eu queria tocar de ouvido, como é que faz pra eu não ficar dependendo da cifra? Primeira coisa, toca a música que eu deixei nesse papel aí na sua frente Agora toca a outra música que eu deixei aí no papel Uma coisa que você precisa sacar é que as duas músicas possuem a mesma cadência É como se as duas músicas tivessem a mesma sequência de acordes Só que em alturas diferentes, em tons diferentes Entendi Só pra você entender, coloca o capotrache na segunda casa E agora faz igualzinho o Dó, Sol, Lá menor e Fá Boa Juninho, isso aí que você tocou na verdade foi os acordes de Ré, Lá, Si menor e Sol da segunda música Pô professor, que legal, entendi sim bicho, vou treinar aqui Juninho, isso que você tá fazendo não tem efeito nenhum, você tá tocando com a mão antes do capotrache É verdade né? Desculpa professor Vacilão E aí